Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje eu vou ensinar você a fazer a instalação da sua impressora laser sem a necessidade do uso do CD-ROM. Vamos imaginar que você perdeu o CD-ROM de instalação, né? E aí fica complicado e você está desesperado atrás aí do CD-ROM, não encontra. Mas não se preocupe que é só você acessar a página da HP. Nesse caso eu estou com uma impressora laser CP1025, se for de outra marca, não importa, o processo vai ser praticamente o mesmo. Nesse caso é o modelo HP, então eu vou selecionar aqui e você vai clicar e vai digitar lá hp.com. Bom, entrou aqui na página, é super simples de você fazer a instalação. Você vem aqui no menu suporte, passa o mouse e você vem aqui, software e drivers. Vai carregar a página. Você tem aqui as outras opções, se você quiser fazer a instalação do desktop, que tem computadores da HP, tem monitor, tem laptop. Nesse caso você vai clicar nesse ícone que é impressora. Clica nela, vai para essa janela e o mais importante é você ligar sua impressora na tomada, ligar ela, vou ligar aqui que está desligada e aí ela vai fazer um barulhinho, tá certo? Ela vai fazer um barulhinho carregando aqui e o que acontece? Ela acaba esquentando o fusor, né? Esse modelo aqui, ela demora um pouquinho e aí pode deixar ela fazer a leitura sem problema nenhum. Não esqueça também de ligar o cabo USB na sua impressora e depois no seu computador, tá certo? Ou no seu notebook. Feito isso, você vai digitar o modelo aqui do seu produto. No caso, o meu é HP LaserJet CP1025. É só digitar aqui, CP1025. Clica aqui em enviar, na verdade até apareceu, nem precisa, é só clicar aqui que ele já buscou. Certinho aqui, ó, carregou já aqui o driver. Ele já pega aqui também a versão, né? Mostra toda aqui a versão para você, tranquilamente. E aí você clica aqui em download. Dependendo da sua conexão, pode demorar um pouquinho, ó. São 317 MB nesse exato momento que eu estou fazendo a videoaula aqui para vocês. Ok? Bom também. Vamos esperar aqui baixar. Prontinho, finalizou a instalação. No caso, eu estou utilizando aqui o navegador Chrome. E nesse caso, ele faz aqui o download aqui embaixo. Se você estiver utilizando o Firefox, ele vai fazer o download e vai ficar lá em cima, ao lado direito da sua tela, beleza? Então, eu vou clicar aqui uma vez. Ele vai fazer o carregamento aqui para fazer o processo de instalação passo a passo. Então, ele está extraindo, vai lendo, não vai ficar clicando aí em Next ou Próximo, né? Sempre leia, por mais que eu esteja aqui ensinando a vocês, sempre leia o que está na tela. Muito bem, está finalizando aqui a extração dos arquivos para começar a fazer o processo de instalação. Finalizando, bom também. Vai carregar aqui a janelinha. Olha só, vai aparecer isso aqui, ó. Deseja permitir que este aplicativo de um fornecedor desconhecido faça alterações no seu dispositivo? Sim, pode selecionar aqui, sem problema nenhum. E aí, está aqui, ó. Seleciona a instalação para começar a instalar um novo dispositivo da HP. Exibir guia do usuário, mais informações? Não, você vai clicar no botão Instalar. Aí sim vai começar o processo. Ele pede para você selecionar uma das opções, por isso que eu falo para vocês, leia. Não vai clicando em Avançar, não. Então, aqui está falando para selecionar a instalação fácil ou avançada. Pode ir na fácil mesmo, que é a recomendada. Clica em Avançar. E aí, ele está perguntando aqui o modelo da sua impressora. Vou pegar aqui o modelo da minha impressora e vou clicar em Avançar. Agora, ele vai fazer a instalação aqui dos arquivos tranquilamente. Olha, ele fez aqui a verificação do dispositivo. Ele está percebendo aqui que está instalado o cabo USB. Se porventura não estivesse instalado o cabo USB, ia dar uma mensagem aqui na sua tela, tá? Então, já está instalado o cabo USB na impressora e conectado aqui no meu notebook. Está finalizando aqui. Muito bem. Obrigado por adquirir os produtos HP. Qualquer versão anterior desse software encontrada no computador foi atualizada com os recursos e suporte mais recentes. Aí, ele pergunta aqui se você quer imprimir uma página de teste, registrar o seu produto. Então, você pode tirar essa opção, desmarcar aqui também e fazer a página de teste, tá certo? Você clica em Avançar e aí, com a impressora ligada, está fazendo um barulho aqui, não sei se vocês conseguem perceber. Vai puxar aqui a folha. Olha, já puxou a folha e vai sair aqui a impressão tranquilamente. Bom, é super simples, pessoal. Enquanto faz aqui a impressão, está saindo a impressora laser, tudo de bom, né? Imprime super rápido, diferentemente de uma jato de tinta. Você vai ver que lá, quando faz a impressão, você coloca um papel sulfite, né? E você vai ver que vai imprimir lá a página de teste da impressora do Windows. Você instalou corretamente HP LaserJet CP1025 no seu laptop. Aí, tem aqui as propriedades da impressora, horário de envio, que eu fiz aqui a instalação, a data, o nome do usuário. Pega todas as informações do seu computador. Bem legal. Então, está funcionando. Saiu a folha de teste aqui. Está tudo 100%. Beleza? Super tranquilo. E aí, eu queria dar um recadinho aqui para vocês. Se você caiu de paraquedas nessa videoaula, fazendo uma busca no YouTube, ou até mesmo no Facebook, que esse vídeo também fica no Facebook, o que acontece? Você pode visitar aqui o nosso canal, Comunidade Web. É só você acessar aí, youtube.com.br comunidadeweb. Ou acesse o YouTube mesmo e coloque lá na busca Comunidade Web, que vai aparecer aqui o nosso canal, com mais de 42 mil inscritos e mais de 200 videoaulas. Atualmente, aqui, 228. Com mais essa aula que eu vou publicar ainda, vai ficar 229 videoaulas para você obter o máximo de conhecimento. Tem falando sobre silhuete, instalação de impressoras, tem entrevistas, muita coisa de sublimação, Corel Draw, Photoshop. Então, aqui, um canal bem completinho para vocês. É só você clicar aqui no botão inscrever-se, que aí vai pedir para você entrar com o seu e-mail e senha. E o mais importante, você não precisa pagar nada, é gratuito. Então, eu vou colocar aqui a minha senha, próxima, e aí você já está inscrito em nosso canal. E para ficar mais interessante ainda, para você ser notificado em primeira mão, não basta só clicar no botão inscrever-se. É só você clicar aqui, para acionar o sininho. Clica no sininho, que ele vai ficar acionado. Assim que eu postar uma videoaula, você vai ser notificado no seu e-mail. Se você estiver aí com o seu celular, o smartphone, vai aparecer uma mensagem para você. Olha lá, seu querido e maravilhoso professor, acabou de postar um vídeo. Ou se, de repente, eu fizer uma live e entrar ao vivo, você também será notificado em primeira mão. Beleza? E não esqueça também que nós temos o site Comunidade Web, com vários cursos presenciais e curso online, tá certo? Dá uma navegada, tem todos os nossos vídeos gratuitos aqui e tem os cursos pagos também. Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Não esqueça de deixar seu like aí e os comentários se você tiver alguma dúvida. Um abração aí! Obrigado!